Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Minta menos! O cara, o Lula, ele é tão mentiroso que ele não fala assim, não minta, ele fala, minta menos! Os caras são tão presos com a mentira que os caras não falam, não minta, o cara, minta menos, cara, tá mentindo muito! É muito, agora tu minta um pouquinho, só um pouquinho pode, cara, vai mentir muito, pô, minta menos, minta menos! Você sabia que quando eu cheguei no governo, tinha só 100 bilhões de fluxos de exportação, nós fomos para 482 bilhões, você sabe que a gente devia ir para o FMI, nós pagamos, ainda fizemos uma reserva. Uma mentira atrás da outra, não pagou porra nenhuma do FMI. Esse é o Brasil que eu deixei. Você deixou ele tão bem que gerou o Bolsonaro. Nossa, estava todo mundo vivendo pleno e feliz. Ô, sinceramente, como ele consegue chegar na televisão? Eu queria saber, por isso que eu falo, é uma força demoníaca que engata a marcha no cara para ele continuar falando isso daí. Como que o cara vai em rede nacional e fala isso? E ainda termina? Esse é o Brasil que eu deixei, cara, estraçalhado, tudo acabado. É como se ele estivesse falando de um outro país. Mas eu quero um motivo de orgulho, respeitado pelos Estados Unidos. Ô, respeitado. É respeitado, sim. É respeitado pela China. Você tem lá um bandido que passa mensalmente na sua casa para assaltar ela. Você deixa tudo prontinho. A casa aberta, o tapete limpo, as coisas bem ali na cara dele. Ele entra na sua casa, rouba as suas coisas e vai embora. É óbvio que esse cara vai entrar na sua casa e vai tomar um chá com você, né? É o seu amigo, é o respeito. Ele te respeita, né? Claro. Claro que ele respeita, né? É uma maravilha. É o presidente Bolsonaro. O candidato Bolsonaro pode se dirigir ao púlpito, por favor. Presidente, o senhor enfrentou... Ah lá. Lá vai agora os dois, ó. A panelinha, ó. Que deu 600 reais de auxílio emergencial para os brasileiros no Fica em Casa. A economia, a gente... Uau, um amigo fazendo pergunta para outro amigo. O senhor pretende manter... Ó, The Carry e o suporte. É a melhor analogia. Prezado padre. Names vem. Vamos manter assim. Prezado padre. O Bolsonaro é tão pra frente, o cara precisou de um padre para dar suporte para ele. O cara achou um padre para isso, bicho. Puta que pariu. Um padre metido em política para dar suporte para ele, mano. Caralho, o cara está com o suporte mais roubado do... Do jogo. Tá ligado? O cara tem um padre, mano. Ontem saiu que o Lula já está com 50% dos odds. Eu não consigo ver nada disso, tanto na rua quanto na internet. Tá porra nenhuma. Isso aí é obra do sistema, companheiro. Total. Que porra de 50%. O Lula é um bosta, ó. Capaz do Lula, se ele sair na rua aí andando sozinho, ele apanhar ainda. Capaz do velho ficar desmaiado na carçada. Ninguém socorrer ele e nego achar que é um mendigo. O Lula é um produto, irmão. O Lula não passa de um produto, cara. Quem que acredita em Lula, rapá? Pelo amor de Deus. A não ser uma pequena legião de fanáticos, né? Que são pessoas que não estão preocupadas com a verdade. Apenas com fanatismo. Idolatria. Também são retardadas, né? O cara fala que vai chover carne, mas quer acabar com o agronegócio. Mas é o que eu estou falando. Ninguém cai nessa. O Lula, ele é muito mentiroso. Na verdade, não é que ele quer. Ele já acabava com o agro antes. Não vai ter picanha pra porra nenhuma, cara. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta. Foi concedido. Eu peço ao candidato Lula que se dirija ao público. O senhor não está melhor? Sim. E os senhores que voltem aos seus lugares, por favor. O senhor pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro? O seu microfone está fechado porque não é a sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato Bolsonaro? Obrigado. Candidato Lula, agora o senhor tem direito a um minuto. Para os sujeitos de resposta. Quando você fala que o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa, esquece que quem levou o faca quase morreu, quem está na cadeia até esses dias atrás. Quando eu digo que o Bolsonaro e o Lula são iguais, eu não estou falando que eles são iguais em personalidades, em discurso. Eles são iguais em defender o mesmo modelo econômico. Ou seja, eles são subservientes a quem? Ao sistema financeiro internacional. Ponto. Azul e vermelho tem que existir justamente pra quê? Pra fazer pessoas que acreditam em falácias como você defender o Bolsonaro. Ou pessoas que acreditam em falácias como o Lula defendam o Lula. É só pra isso que serve o discurso antagônico. Pode não estar mil maravilhas, mas o Brasil está melhor que muitos países da Europa e até os Estados Unidos da América. Em vários pontos isso é fato. Não, não é fato também. Você já está errado de novo, cara. Aonde que o Brasil está melhor que Estados Unidos? Me fala. Onde que o Brasil está melhor que Europa, cara? Me fala. Esse negócio, vocês confundem muito as coisas. Vocês acham. Vocês têm um problema que é assim. Vocês comparam um momentâneo do país, que é num período de pré-eleição, onde o governo, de maneira artificial, está conduzindo os preços. Comparam isso como um fator econômico gigantesco. Absurdo. Então o Brasil está na frente dos outros... Não! O Brasil não está na frente do primeiro mundo nunca. O Brasil está totalmente... O Brasil está umas quatro gerações para trás. O Brasil virou um corredor de exportação, só isso. A única coisa que sustenta o nosso país ainda é porque a gente é muito rico. A gente abre esse corredor aqui, a gente tem um agro muito forte. O que ainda está sustentando o Brasil é essa questão do agro. São as commodities, você exporta muito. Que também é feito de maneira errada. Mas como a gente tem aqui um agro muito forte, a gente consegue ainda... É uma viga que você consegue usar para sustentar ainda. Para não fazer com que o país caia na desgraça total. Mas em todos os quesitos, em 99% das coisas, estamos perdendo. A gente não é um país industrializado, cara. A gente importa gasolina, bicho. A gente tem refinaria de petróleo aqui. Para refinar petróleo e produzir o que a gente quiser. A gente importa deles. Isso não é situação de quem está bem, campeão. Isso é situação de quem está sendo roubado. A cada dia que passa. Bandido Guedes diz que o Brasil crescerá mais que China. É sim. O Brasil crescia mais que o mundo inteiro. Não era só mais do que a China. Crescia mais que o mundo inteiro. Da década de 30 até a década de 80. Chegou a década de 80, com a implementação do neoliberalismo, acabou. Todos os nossos presidentes, desde 1980 para cá, todos eles são coniventes com esse modelo aí. Lula, Dilma, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Collor. A partir da década de 80 para cá, a China já cresceu cerca de 20 vezes mais que o Brasil. Ela está 20 vezes na nossa frente, cara. Justamente praticando uma política totalmente oposta que a gente pratica aqui. O presidente da república vinha aqui e dizia o que ele fala com a maior disfarçantez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar pra casa. E eu vou fazer uma coisa pra você. Vou fazer um decreto. Acabando com o seu sigilo. Como o Lula tem coragem de falar a honestidade, como ele e o Bolsonaro tem coragem de falar a honestidade, isso só reforça, prova, documenta, testifica aquilo que eu sempre falo pra vocês. Isso aqui é um teatro. Isso aqui é um teatro. Isso aqui eles estão competindo pra ver, na verdade, qual serpente tem o discurso que engana mais gente. Creto assinar pra saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou... O que esse homem esconde por 100 anos? Caralho, velho. O bom é que é engraçado, né? A candidatura do Ciro Gomes é patética, digna de uma piada. Esse canal só corrobora com políticos canalha. Já estou retirando minha inscrição. Lula 13. Você tá maluco, irmão. Se você tem um cocô na sala da sua casa e ele fala assim pra você, olha, eu tô de saco cheio, essa casa aqui é muito limpa pra mim, eu não gosto de ficar aqui porque eu sou um merda, uma bosta, eu vou me retirar, você agradece ou pede pra ele ficar ali? Vou parar por aqui porque eu quero ir com os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Bom, o candidato... Minta menos. O cara, o Lula, ele é tão mentiroso que ele não fala assim, não minta, ele fala, minta menos. Os caras são tão presos com a mentira que os caras não falam, não minta. O cara... Minta menos, cara. Tá mentindo muito. É muito. Agora tu minta um pouquinho. Só um pouquinho pode, cara. Vai mentir muito, pô. Minta menos. Minta menos. O Bolsonaro pediu direito... Minta menos. Foi concedido, nós vamos dar sequência. Olha lá o Bolsonaro gritando, não concederam a resposta. O bicho tá berrando lá. Mano, isso aqui parece a equibancada de gente que tá vendo futebol. Do lado uma torcida, aí tem a escada, do lado a outra torcida. Fica assim, ó. Fica um falando, ó. Xingando o outro, ó. Cara, isso aqui é patético, irmão. Que é patético. Candidato, eu vou pedir ao senhor que respeite as regras do debate. Por favor. O seu microfone está fechado, mas o senhor vai atrapalhar a dinâmica do nosso debate. Eu vou seguir em frente, então. Pelo sorteio feito previamente, quem deve fazer a pergunta agora é o candidato Felipe Dávila. Agora chegou o... O importa tudo, abre tudo, libera tudo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o libera geral. E, claro, dizer a quem o senhor vai perguntar, por favor. Ciro Gomes. Esse aqui, se virasse presidente, ia manter o Paulo Guedes como ministro. Não ia nem mudar. Só ia mudar o presidente, só. O resto do governo continua o mesmo. Muda nada esse aí. Candidato Ciro, por favor. Eu peço direito de resposta. Boa noite, Ciro. Boa noite, professor. Ciro, nós divergimos em algumas questões econômicas, né? Eu acredito no livre mercado, você acredita na intervenção do Estado. Eu acredito que é fundamental o Brasil ter a responsabilidade fiscal. Você acredita no fim do teto do gasto. O cara do Partido Novo é simplesmente um sapatênis humano. Pode crer. Ele é neoliberal, com certeza. Mas pelo menos a conduta desse Dávila aqui, junto com o Ciro Gomes, é uma conduta ok. Porque o cara chega falando eu defendo tal coisa, você defende outra, eu defendo isso, você defende aquilo. Mas a minha pergunta é essa. Tal, tal. Tranquilo. É assim que tem que ser, cara. Ganho 5k, faço 1k, faço 1 em 300k de compra e não duro o mês inteiro. Como não me vender para um discurso como o do Lula? Ué, bem simples. É só ver que ele é um mentiroso, né? Você quer que o seu dinheiro tenha mais valor? Você quer fazer desse 5k que você ganha, ele satisfazer as suas necessidades no mercado e você ainda poder ter uma sobra de dinheiro para guardar, para poder investir num outro negócio? Você quer ter a capacidade de juntar dinheiro de uma maneira melhor? Então, cara, você tem que preconizar, você em primeiro lugar, assim como eu, a troca de modelo econômico. Eu ainda, vou falar para vocês, tá? Vou ser bem sincero. Se eu fosse um cara que um porcaria, ó, eu estaria cagando e andando, ó, para essa merda desse país. Porque hoje, com esse trabalho aqui que eu tenho com a internet, como eu já falei para vocês, recebendo em dólar, eu ainda, comparado com grande parte da população, eu estou tranquilo, cara. Só que eu tenho nojo disso. Eu não quero ver a maior parte da população brasileira se fudendo, sem ter capacidade de investir, de criar um negócio, de gerar emprego. Eu não quero ver essa merda, tá? Então, o que eu quero? Eu quero fazer com que o nosso dinheiro tenha valor. É isso que tem que acontecer. Eu não quero que exista uma distribuição de renda patética como a que tem no Brasil. Eu não quero que haja uma concentração de recursos na mão de cinco pessoas. Um patrimônio na mão de cinco pessoas que diz respeito a 100 milhões de trabalhadores, de pessoas. Isso não existe. É a maior concentração de renda do mundo, tá? Isso, economicamente, é insustentável. Fique em casa, economia, a gente vê depois. Bem-vindos ao depois. Não adianta falar que a culpa é do Bolsonaro sendo que ele foi contra esse discurso. Cara, você pode se dizer contra ou a favor de qualquer coisa. Agora, você cumpre com o seu papel? Esse fique em casa aí, da maneira como ele foi aplicado, só atrapalhou a vida das pessoas que tinham negócio. Você pode ver que as pessoas que tem o médio empresário, o pequeno empresário, ó, só se ferrou. Agora, por que que não mudou então o modelo econômico? Por que que o Bolsonaro é entreguista? Por que que ele pega uma refinaria da Petrobras, privatiza pela metade do preço? Pra onde que vai o resto desse dinheiro? Ora, se eu sou presidente, eu privatizo um setor estratégico da nação pela metade do preço que ele vale, pra quem que tá ganhando e quem que tá perdendo nessa história? Alguém tá ganhando e alguém tá perdendo. Você ganhou alguma coisa? O povo tá ganhando alguma coisa? Ou a gente só perde? Por que que os acionistas da Petrobras, que detêm 60% da empresa, eles geram um lucro trimestral de mais de 40 bilhões e não pagam juros e dividendos disso daí? Não tem imposto nenhum que cobra isso. E você, ou seu pai, ou sua mãe que trabalha, ganha aí 5 mil, 6 mil, morre com imposto de 27%. Ou você que tem empresa que morre com imposto de 15%. Hã? É uma piada, você percebe? Aqui no Brasil, você tira tudo dos que trabalham, dos que estão tentando produzir, e dá de tudo pros que já têm. Isso tem que ser modificado, ponto. Você tem que cobrar mais, nesse primeiro momento, dos que já recebem muito, pra equilibrar a balança novamente. e não ficar tirando do trabalhador. Isso tudo é o quê? É Lula e Bolsonaro? Não, isso é modelo econômico. Isso é a ditadura do sistema financeiro. Brasil é uma colônia de banqueiros. Brasil é uma colônia de banqueiros. A luta é contra o sistema financeiro. Essa é a luta. A luta não é comunismo versus fascismo. A luta não é azul versus vermelho. Isso é piada. A população precisa prestar atenção nisso que isso é seríssimo. Tá? A luta é essa. São 212 milhões de brasileiros contra 200 banqueiros. Essa é a treta, ó. Além do que, a corrupção se generalizou de um jeito tal que não dá pra esconder. 16 bilhões de reais foram devolvidos. Ora, de onde é que vem essa montanha de dinheiro? Quando devolviam, diziam roubei no governo do PT com conhecimento do Lula. Muitos depoimentos disseram isso. Não tenho prazer nenhum em dizer isso, mas é o que aconteceu. Mas é a verdade. A verdade tem que ser dita. Isso não dá pra fazer de conta que não aconteceu, porque senão nós vamos ter que achar uma explicação absolutamente marciana, porque esse paraíso que ele descreve quando vem aqui fazer esses números nunca existiu. Resultou na tragédia do Bolsonaro. Ô, irmão, você é meu irmão brasileiro. Eu tenho profundo respeito e carinho. Tô aqui por isso, por amor a ti, ao meu país, à nossa pátria. Será possível que a solução para a tragédia moral, a tragédia econômica, social que nós estamos vivendo hoje é voltar ao passado que deu causa a essa tragédia? Claro que não. É isso aqui. Esse aqui é o discurso. Essa aqui é a verdade. Tá certo, correto. Não é. A gente tem que buscar o outro caminho, senão vai dar merda. Vai dar merda! Caralho, eu não posso ficar gritando que eu acho que meu sobrinho tá dormindo. Porra! Todo mundo passando pano e juntando Caetano com Geddel pra ficar em dois baianos, esse país tá mergulhado num conchavo absolutamente mortal. Concordo. É isso. Falou muito bem. Candidato, eu peço aos senhores que retornem aos seus postos durante a fala do candidato Ciro. O candidato Lula pediu um direito de resposta. Não foi concedido desta vez, candidato. Nós vamos dar sequência, então, ao nosso debate. Agora é a vez do candidato Jair Bolsonaro fazer a pergunta aqui no púlpito. É o livro de economia que você me recomenda? Honestamente, não sou muito obrigado ao assunto, mas depois que eu vi fiquei interessado. Adriano Benayon, Globalização vs. Desenvolvimento. Um dos melhores livros. Leia esse livro. Fala sobre tudo isso aqui que eu acabei de falar. Leia. Aqui, ó. Isso aqui é uma obra-prima, esse livro dele aqui, ó. Tá? Ó, esse aqui, ó. Você encontra em PDF. Esse aqui era o economista, um dos economistas que fazia parte do Prona, na época do Enéas. Ó, tem até aqui, ó. Esses três caras aqui, ó. Doutor Enéas, Adriano Benayon, Baltista Vidal. Procure os conteúdos desses caras. Aqui, ó. Tem até os caras aqui, ó. Caros bolsominions, ou vocês apoiam as propostas liberais do Paulo Guedes, ou vocês falam que Enéas tem a razão. As duas coisas, ao mesmo tempo, não dá. Óbvio que não dá. São totalmente antagônicas. concorda que quanto menos Estado, melhor? Porque esperar por um Estado que ajuda o povo aqui no Brasil é o mesmo que jogar na luta. Não, jamais. Não tem que existir Estado mínimo nem máximo. O que tem que existir é o Estado necessário. O Neymar só tá apoiando... E pro Estado fazer aquilo que deve, basta ter um presidente da República de verdade. ...pra perdoar uma dívida de 80 milhões que o Neymar só ligou. É, cara. Tem um monte de coisa envolvida, por isso que eu falo que eu nem levo em consideração o que jogadorzinho de futebol tá falando. Quando aparece artista, cantor, jogadorzinho de futebol falando, de apoiando o governo, eu nem dou atenção pra isso porque eu já sei do que se trata. Já mandei o papo reto pra vocês aqui. Esses caras tão cagando e andando pra situação do país. Se tudo pegar fogo, acabar, ó, dane-se. Eles já tem os bilhões deles lá. Tá? Inclusive tem muito jogador de futebol aí que isso nega imposto através dessa... Eles ganham o salário deles lá e eles fazem uma espécie de transição falam que tão aplicando dinheiro numa instituição pra ajudar os menos favorecidos, mas na verdade é uma lavagem de dinheiro. É pra não pagar imposto. Tem um monte de merda que nego faz pra... Pelo amor de Deus, cara. Você acha que eu tô preocupado com jogador de futebol? Se os caras não tão preocupados com a situação no país, os caras que tem dinheiro não tão nem aí pro país, não faz nada pra mudar, por que que eu vou tá preocupado com eles, caralho? Tô preocupado com o povo, irmão. Tô preocupado em ver a criança hoje adquirindo um QI formidável através de um estudo bom na escola, ter uma perspectiva de futuro pra ela ser um grande nacionalista, uma pessoa que luta pelo seu país, que trabalha, que produz, que gera família, que leva uma boa educação pro seu filho, que tem a sua mulher lá, que trabalha também, constrói as coisas junto. Porra! Um país trabalhando, de gente convicta, gente com honra, com moral. Por que eu tô preocupado com porra de futebol, irmão? Esses caras ganham dinheiro pra caramba, se entregam pra lacívia, pra luxúria, saem nos iates da vida trancando com puta por aí. Vai pra merda, todo mundo, irmão. O esporte virou sinônimo de ostentação. As pessoas não querem ir pro esporte pra ter uma qualidade de vida melhor, pra fortalecer a mente. Nego quer ficar milionário, virando jogador pra se enfiar no meio da porcaria depois? Ficar comprando um monte de coisa que não presta por aí? O que eu quero saber disso daí, rapá? Qual você acha que é a prospecção caso Lula ou Bolsonaro ganhe as eleições? Obrigado por elucidar a cabeça dos jovens e abraços. Cara, a prospecção que existe é uma só. O Brasil continuará dessa forma. Economia estagnada, uma economia de cemitério. Aqui a colar acordos espúrios sendo realizados. Nós abrindo esse corredor de exportação, a troco de nada, mandando minério, as commodities que a gente tem também, tudo indo embora, nossa riqueza se esvaindo, os juros da dívida pública e a dívida em si aumentando absurdamente, o povo cada vez mais sendo sugado pra pagar juros de banqueiro, pegando uma refinaria aqui, privatizando pela metade do preço, alguém sai ganhando, outro sai perdendo. Esse tipo de coisa. Vai continuar do mesmo jeito. Do outro lado... ...quase tudo que tu fala. Sud-oeste não concordo com o que você fala do zero. Pois no passado na Jovem Pan tu mal dele. O que fez tu mudar de ideia? No final dos tempos é nós. Mas é muito óbvio, né, cara? Naquela época que eu participei da Jovem Pan, eu tinha uma mentalidade X. Hoje eu tenho uma outra mentalidade. Troquei certos conceitos que eu tinha através da pesquisa do estudo que eu fiz, eu modifiquei. Porque naquela época que eu participei da Jovem Pan, tinha um monte de coisas que eu não sabia. Hoje eu sei. Então isso fez a diferença. E a vida é isso. Dia após dia, você aprende uma coisa hoje, amanhã você aprende uma nova, às vezes você comete um equívoco, hoje você pensa que você tem algo bem definido, só que amanhã você vê que não é. Não era bem assim. Porque não tem como a gente ter acesso de todas as informações de uma só vez. A gente vai aprendendo no decorrer das coisas. E a minha mentalidade lá continua exatamente a mesma. Agora, em relação ao Ciro, as coisas mudaram. Porque eu fui atrás de pesquisar sobre o que esse cara estava falando. E naquela época eu não havia feito isso ainda. Entende? Então eu estava com uma mentalidade, um preconceito. Um pré-conceito literalmente mesmo. Ou seja, eu tinha um conceito que não era bem definido. Tá entendendo? Como fazer na prática para colocar o nacionalismo sendo que a deputaiada não sancionaria nada que fosse bom para o povo? Claro que vai, meu amigo. Que mané deputado, bicho. A força está no presidente e na população. Se a população elege o presidente com projeto, é porque a população quer o projeto, irmão. Não é o deputado que quer essa porra, não. O deputado em sua maioria eles só têm um interesse. Continuarem sendo deputados. Entende? Então não adianta. Fernando Collor quando assumiu a presidência da república ele começou a fazer coisas que iam diametralmente opostas com os interesses do congresso. E o congresso se curvou a ele. Percebe? E ainda na época o Fernando Collor ele foi eleito por um partido que era inexpressivo. Era um partido pequeno ainda. Não tem isso daí, cara. Desinstalem, desintoxiquem a mente de vocês achando que quem manda é congresso. não é. Basta você ter inteligência o apoio da cidadão que é o apoio dos cidadãos que é o mais importante e ser um presidente livre pra tomar a atitude que tem que ser tomada. Podem acreditar no que eu tô falando, tá? Eu falo isso sem medo de errar. O desafio é fazer o nacionalista virar presidente. depois que vira ótimo. O duro é fazer, por exemplo, o Ciro Gomes chegar no segundo turno porque a mídia fica apontando sempre os mesmos candidatos como os favoritos através dessas pesquisas fajutas. Isso que é o complicado, entendeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma